Sonhar com barro preto traz consigo uma simbologia que contrasta com a claridade do barro branco. Nesse contexto, o barro preto pode representar desafios, obstáculos ou emoções mais intensas na vida da pessoa. O barro preto, por sua natureza escura, pode simbolizar questões não resolvidas, dificuldades ou sentimentos profundos que podem estar obscurecendo o caminho da pessoa. Esse sonho pode apontar para a necessidade de enfrentar e lidar com aspectos mais sombrios da perseguida pessoa ou situações complicadas que podem estar afetando o bem-estar da pessoa. Ao sonhar com barro preto, é importante prestar atenção ao estado emocional da pessoa, o estado que ela estava durante o sonho. Se houver desconforto, isso pode indicar a presença de questões profundas que requerem reflexão e solução. Esse tipo de sonho pode ser um chamado para lidar com desafios de maneira mais consciente, buscando compreender e transformar situações negativas em oportunidades, oportunidade de crescimento pessoal. Em resumo, sonhar com barro preto sugere a presença de desafios ou emoções mais complexas na vida da pessoa, incentivando a enfrentá-los com coragem e muita determinação. Pode ser um convite para explorar as camadas mais profundas de si mesmo ou mesma, buscando transformação e superação diante das adversidades. Obrigado.